Ô, Panda, eu tô preparando aqui a comida, tá? Eu vou matar um pouco de vaca aqui. Você tá pegando madeira, né? Tô aqui pegando madeira pra agilizar, mas eu tô já morrendo de fome. Tá, aqui. Eu preparei uma comida diferente. Eu mudei um pouco do tempero. Toma aqui, ó. Experimenta, vê se tá bom. Deixa eu ver. Aí, eu dropei pra você. Ai, que coisa. Se você quiser, você me fala o que você acha desse tempero novo. Nossa, um bife. Pode comer, Panda. Fica à vontade. Ai, caraca! O que é isso? Comida explosiva? Nossa, me fez muito mal. Fala aí, galera. Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. E dessa vez aqui, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo da série de Minecraft Watch. Junto com a minha amiga Pandinha. Se apresenta aí, Pandinha. E aí, pessoal. Aqui é a Pandinha Games. Estou aqui para ajudar o Authentic. Sim. Pandinha, hoje eu e você, nós estamos com tanta fome. Que nós vamos comer. Pois é, cara. Você tá roncando a barriga aqui. Comidas explosivas, galera. Esse mod, ele é um pouco troll. Porque você pode adicionar ele em um mod pack seu e acabar trolando seu amigo. Porque, basicamente, você consegue fazer comidas com diferentes tipos de explosões. Vai desde explosões grandes a explosões mais pequenas, né? São todos os tipos de comida mesmo. Até blocos de ouro você consegue comer. É verdade. Eu vou demonstrando aqui junto com a Pandinha. Para a gente ver os diferentes tipos de explosão, né? Eu vou pegar aqui primeiro o pão. E para craftar é muito simples, galera. Todas as comidas têm os craftings iguais. Só muda a comida que você vai colocar. Exemplo. Você coloca um pão ou, sei lá, uma carne ou coisa assim do tipo. E preenche com pólvora, né? Ou seja, você vai colocando pólvora do lado. E você, quanto mais pólvora você coloca, dependendo, faz diferentes tipos de explosão. Exemplo. O pão aqui, eu consigo até fazer só um pão explosivo com duas pólvoras, né? Não dá para fazer mais que isso. Eu vou até comer ele aqui. Panda, você quer um pão explosivo também? Aqui, ó. Dá um pão explosivo aí. Experimentar junto comigo, ó. Toma aqui esse pão, Panda. Pode comer, fica à vontade. Eita, eu vou guardar aqui antes que encher. Eu vou comer esse aqui também, galera. Olha só. Você come. Nossa. Você explode e ainda fica com efeitos de náusea, né? Durante um tempo, que é muito ruim. Caraca, que agonia. Eita, Prelo. Você fica até bugado no bloco aqui também. Eu não estou conseguindo pular. A gente fica até preso no bloco. Será que a gente vai conseguir sair? Aí, boa. Aí, boa. Deixa eu ver só aqui com vocês, pessoal, todos os tipos de comida que adicionam. Olha só. Adiciona blocos de ouro, golden nuggets, sopas. Peixes, os alimentos em gerais, até bolo, pessoal. Biscoito. Os que têm níveis diferentes de explosões são as carnes de frango normais. Aqui, ó. Vou pegar uma de cada. E também de boi, de porco e tudo mais. Cada uma tem um diferente tipo de explosão. Aqui, Panda. Eu peguei as carnes aqui diferentes. Vou dar uma experimentada, ó. Pega a explosão mais devagar. Mas a menor. Aqui eu vou pegar a média, vai. Será que é a menor? Vou afastar aqui um pouquinho. Vai, pode comer ela. Vou comer. Nossa. Ai, caraca. É. Dá náusea também. Deu náusea também. Então, deve ser igual a todas as outras. Agora, eu já vou comer uma média, né? A explosão média. Deixa eu até ficar no F5 aqui pra demonstrar melhor. Cara. Eita. Matou. Nossa, até chegou a matar a pandinha. E o nível de náusea, ele aumenta, pessoal. Por exemplo, agora estamos com 16 segundos de náusea. Deixa eu, cara, pelo amor de Deus, tomar um leite, porque, cara, ninguém merece ficar com náusea no Minecraft. Nossa, ficar com náusea. Acho que é o pior efeito que tem de todos. Panda. Fique à vontade em comer... Cara, você ficou bugado no bloco. Ai, meu Deus. Tem que botar um bloquinho de... É. De... Um bloco no chão, né? Cara, que estranho. E aqui, panda. Como... Pra poder sair. Fique à vontade para comer o nível máximo de explosão. Eu vou te acompanhar com uma galinha explosiva. Vai, pode comer. Eu vou ficar do seu lado aqui, irmão. Vamos ver se vai me dar muito dano, velho. Pode ir. Vou comer. Eita. Caraca. Eu acho, galera, que último nível de explosão, eu vou comer até aqui o de galinha, pra ver se é exatamente isso. Você nem consegue ficar com náusea, porque a explosão é tão forte que você vai embora na hora. O que eu queria testar também são os blocos de ouro, né? Os minérios de ouro. Eita. Ah, eu coloquei de... O quê? Você morreu. Ah, sim. Esse não tem jeito. Vai tudo. Vai tudo. Aqui agora, os blocos de ouro também a gente consegue, galera, fazer uns blocos explosivos. Deixa eu ver qual é o crafting dele. Deixa eu ver se é assim, ó. Colocando um iron, um gold ingot e circulando de... Ah, tá. É assim, ó. Colocando no meio, sim. Fiz um bloquinho, um... Vamos dizer, um ouro explosivo. Ah, o bloco de ouro eu não sei. Eu vou deixar pra vocês na descrição, pra quem tiver interesse, o tópico do mod, aonde você pode ver como se crafta cada item desse aqui, tá, pessoal? Aí é até mais fácil que você vai aprendendo como se faz todos os craftings do mod. Mas, enfim, deixa eu pegar aqui os blocos de ouro explosivos, que eu quero... Eu sempre quis comer ouro, né? Porque, como diria o Venom, adoro ouro, velho. Adoro ouro. Sim, esse mod é muito... Como é que a gente vai comer esse bloco? É, então, isso que eu quero ver. Vamos lá. Game mod zero. Tá, Panda, pode comer um... Deixa eu multiplicar aqui pra você, pra gente experimentar junto os ouros, ó. Toma um explosivo nugget, um explosivo block e um explosivo gold nugget. Cara, quem vai comer ouro no Minecraft, né? Eu tô muito curioso pra saber o que faz. Ó, vamos comer o golden nugget pra ver o que vai acontecer. 3, 2, 1, vai. Ah, não deu. Não deu. É, será que... Colocando no chão alguma coisa assim? Ah, sim, não, não. Os blocos de ouro, eles servem pra fazer as maçãs explosivas, cara. Por isso que... As golden apples explosivas. Por isso que eu tô me confundindo aqui. Tô vendo que não tá dando certo. Basicamente, você precisa fazer uma maçã explosiva e depois... Ah, você precisa fazer a maçã explosiva e depois preencher com os blocos de ouro explosivos. Então aqui, ó, Panda, me acompanha aqui comendo... Ah lá, as maçãs douradas. A gente vê qual o raio de explosão disso aqui, ó. Ó, primeiro é essa daqui, ó, sem ser encantada. 3, 2, 1, e... Bora, vai. Caraca, mano, é gigante, galera. Que isso? É a maior explosão que tem é dar na maçã dourada. Olha o buraco que fez. Sim, agora vamos dar maçã dourada encantada. 3, 2, 1, e... Vai. Caraca. Mano! O que aconteceu? Galera, olha isso. Cara... Que isso? Que isso? Eu acho que a Panda tá um pouco lagada, mas... Não vai parar de explodir, não? Essa tá muito lagada, Panda, mas, cara, abriu... Aí, boa. Uma cratera gigante aqui, pessoal. A maior explosão é de você tentar comer uma maçã dourada, que você pode se vingar dos Creepers, né? Chega num Creeper, come e fala... Creeper, hoje eu que vou explodir você e como uma maçã dourada. Que a sua vez agora. Sim. Bom, pessoal, se vocês tiverem gostado desse mod, o link dele vai estar na descrição. Se puderem, deixem um gostei. Passem no canal da Pandinha também, é muito fera. Recomendo bastante. E também na descrição eu vou deixar dois mods parecidos, né? Que é de mods de trollagem, que vocês podem acabar gostando também. Que são bem divertidos. Então é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Valeu e fui! Tchau! Tchau! Tchau!